Meu povo, começando mais um vídeo aqui no canal pra vocês O vídeo de hoje, gente, vou filmar pra vocês aqui Tô fazendo mais uma receita, gente Aqui que não falta no meu canal é receita E vídeo assim que eu gravo pra vocês Avalia toque, sabe? Vídeo assim de... O que eu mostro aqui, né? As coisas assim Então hoje eu vou filmar pra vocês, tá bom? Mais uma receita Eu já fiz essa receita no canal, gente, já Não sei quanto veio já, não sei se uma ou duas Três por aí Mas, não importa, né? Eu gosto de Tá gravando Bastante assim, vídeo, sabe? Então eu vou gravar de novo essa receita pra vocês aprenderem E pra quem tá chegando novo aí também, né? Pra aprender também essa receita Hoje eu vou fazer uma torta De carne moída Certo, gente, vou fazer uma torta de carne moída Tem torta de frango também, né? Que eu costumo... Tipo assim, tem gente que gosta de torta de frango De carne moída, de qualquer sabores, né? Torta você pode fazer de qualquer sabor também, né? Tipo... Tipo em gola lasanha, né? Lasanha você pode fazer de qualquer sabor também É a preferência de cada um Então eu vou tá... Eu vou tá utilizando... É... Tá utilizando... Tá utilizando carne moída, tá bom, gente? Eu fiz uma carne moída aquele dia Daí sobrou Daí eu vou tá... É... Usando o resto dela, né? Eu tava usando ela pra cabajar, né? Daí nela tem milho Tem tomate, né? Tudo assim que põe na carne moída, tudo Fiz no molho de tomate também Daí tem lá eu vou fazer Essa torta de carne moída, tá bom, gente? É uma delícia Você não tem noção Quando ela fica geladinha assim Você come com ketchup Você come assim Ela assim, ó Se você esquenta também Se você gosta dela quentinha Nossa, fica uma delícia, gente Você não tem noção De frango também é gostoso Que ela também é pra fazer pra vocês De frango também É muito, mas muito gostoso, gente Não tem como vocês ficarem sem fazer, tá bom? Vocês vão aprender essa receitinha hoje Já tem no canal essa receitinha Mas vou gravar de novo Tô aqui no galinheiro Junto com as galinhas Estão ali, ó Os frangos Vim começar o vídeo aqui pra vocês, né? E contar também, né, gente? Que meu pai comprou mais duas galizezinhas hoje, né? Meu pai comprou duas galizezinhas ontem Daí o rapaz que ele comprou Ia pegar as duas, né? Porque é difícil pegar de dia, né? Galizezinha tem que pegar Galinha tem que pegar de noite, né? Daí pegou de noite pra trazer hoje, né? A galinha pra trazer as galizezinhas As duas tão botando, gente As duas tão botando É uma galizezinha igual a branquinha mesmo, sabe? Galizezinha é da raça da branquinha mesmo Bem pequenininha Eu não vi ainda como que é Mas eu acho que galizezinha é toda pequenininha, né? Bem pequenininha, assim, igual Como vocês sabem também, né? Perdi duas galizezinhas também, né? A minha Que era pevinha também, né? Que ficou doentinha também Ela chegou a morrer também, né? Morreu A outra também que meu pai trouxe Que ficou cega, né? Ela morreu também Mas não morreu de... Tipo assim, de... De ficar cega, sabe? Morrer de cego, assim Ela tava cega mesmo Mas ela tava bem, gente Não sei o que aconteceu Ou que ela morreu A minha pequenininha também Tava encurrijadinha Doentinha também Não sei o que aconteceu nela também Que ela... Não aguentou também Então meu pai comprou duas hoje, né? Comprou duas ontem Pra trazer hoje Daí se der Eu mostro pra vocês, né, gente? Porque de noite, né? Meu pai vai trazer de noite elas Daí não tem vez Não dá pra gravar pra vocês Daí amanhã Daí amanhã eu gravo Daí amanhã eu começo já... Na verdade, acho que eu vou fazer assim, gente Então eu paro de trazer a galizezinha hoje Daí amanhã eu gravo E já gravo já mostrando ela pra vocês, tá bom? Deve ser a arisca Porque não é acostumado com a gente Ainda mais galinha que bota E não é arisca, né? Não é acostumado com a gente mesmo Tipo... A nossa pequenininha Desde quando a gente pegou, sabe? Desde quando nasceu, sim, gente Nasceu mesmo A gente pegou A branquinha e a pevinha minha, né? Então a branquinha tá aí, né? Que vocês veem sempre ela A branquinha, a bravinha Que briga com tudo aqui Inclusive a que vai chegar hoje As duas crianças que ela vai brigar Não hoje Porque ela já tá no pé de limão Já preparada pra dormir, né? Amanhã cedo ela vai ver a outra galinha E já vai começar a brigar Porque ela briga com todo mundo Até com o galo O galo que é galo Ela briga Vem do galo, sabe? O galo, tem galo Igual da minha avó Ela que briga com as galinhas também É ela que briga com tudo aqui, ó Ela que manda em tudo aqui, sabe? Nos frangos Os frangos tem medo dela Ela vai põe ração aqui, ó Ela xispa todo frango É uma casca de rumo Casca de rumo, sabe? Até vem, até picar, gente Quer dizer, picou o pé do pai atrás, sabe? O pé do meu pai Mas não foi nada É picadinho assim de Leveson mesmo, né? Dá picadinho assim, graçalzinho E vem enfrentar, gente Vem de peitado, né, gente? Vocês pensam que é Daquele tamanhinho ela vem Então ela garanta Eu tenho dúvida que ela não vai brigar com as galinhas Pode ser também que aquelas galinhas Seja ruim também Seja brava, daí dá de peitado com ela Quero ver daí Mas elas botam também Então tem que já preparar Fazer uns ninhos Aqui, né? Escondido Pra ver se elas acham ninho Pra elas tá botando, né? Porque daí sempre tá pegando os ovos dela, né? Porque galinha assim, gente É... Um ninho que ela fica Ela fica naquele ninho Se a pessoa for pegar e tirar Desmanchar aquele ninho Pra querer fazer no outro lugar Ela não vai no teu lugar O lugar que ela escolhe Ela fica, sabe? Se a gente escolher um lugar pra ela Ela não fica Então o lugar que ela escolhe Ela tem que ficar, sabe? Ela fica assim Que ela bota pra sempre assim Igual da minha avó lá As galinhas da minha avó é assim Ela escolhe o lugar A avó faz o ninho Até os ninhos que a avó faz Elas vão no ninho que a avó faz, sabe? Algumas Mas tem algumas que chocam lá no canaviar também Então é assim Galinha assim, né, gente? Então, gente Meu pai comprou duas, né? Duas galizezinhas De amanhã eu mostro pra vocês Porque hoje não vai dar, né? O pai interessa de noite E vai de noite Não dá pra gravar pra vocês, né? Vai estar escuro aqui também E ligar o freche na cara deles Eles não gostam, né? Galinha de noite não gosta de freche no sol Então, é isso A gente mora lá pra fazer a receita, né? Vou estar gravando pra vocês Espero que vocês gostem Comecei o vídeo aqui Pra mostrar também pra vocês, né? Os frangos, né? Estão tudo pra lá, né? Vocês viram só alguns Andando pra cá Que vem aqui Mas estão tudo A maioria Estão tudo Puleirado, né? Pra dormir, né? Os horários estão Estão preparados pra Pra dormir, né? Então, a gente fica Meio aqui Então é isso, gente Bora pro Mais um vídeo Vou mostrar como tá aqui O tempo pra vocês também O dia, tá bom? E é isso Na verdade, hoje Já gravei um vídeo, gente Na verdade, hoje Já gravei um vídeo pra vocês Já encerrei Já também Tô começando o outro Agora Quando terminei aqui lá Tenho que postar pra vocês E já tô começando o outro É assim Um vídeo atrás do outro Mas fico muito feliz, né? Tá sempre postando vídeo pra vocês Conteúdo Deixar de postar conteúdo pra vocês Tá, pô, gente? É isso Bora pro vídeo Tá escurecendo já também Olha lá Tem amarelado pra lá também Tá vendo? Tem também O Ars tá ali brincando Com a brenta, então É isso, gente Olha, gente Quero mostrar pra vocês Daqui, né? Olha o tanto de mamão Que tem naquele pé, sabe? Esse pé de mamão Aqui na casa Do lado aqui Da casa da minha Pritinho, né? Olha o tamanho Do pé de mamão Tá encarregado Nossa, quando fica madurinha Fica a coisa mais linda Quem gosta de doce de mamão, gente? Eu nunca fiz também Eu quero fazer um de doce de mamão também Mas eu não sou muito chegada não E nem gosto também Mas fazer pra vocês Aprender também Fazer um doce de mamão Nunca fiz, né? A gente sempre A receita é assim, né, gente? A gente aprende, né? Então já vou pegar as coisas Pra fazer, né? Vou acender a luz Pra ficar mais fácil Pra vocês, tá? Mesmo que esteja assim Já Ainda Ainda, né? Claro ainda Mas já tá escurecendo Não fica escuro Tanto que assim Eu fico torta aqui, ó Fazer a massa primeiro Depois já tá montando Já é Ó a massa, gente, ó Aprenda como fazer a massa É igual você fazer Uma massa De panqueca mesmo, sabe? Que eu já ensinei aqui Pra vocês também É a mesma coisa De fazer a massa De panqueca E a torta Então vai O celular quase caindo, gente Então vai Deixa eu lembrar aqui, né, gente? Que a gente esquece, né? Vai um Um copo de leite Não sei se é um ou dois Eu vou ver certinho lá Pra não confundir vocês, né? E ver certinho a receita Já Venha confirmar com vocês Vocês podem ver que tá Um pouco escuro Mas Eu vou fazer Passar rapidinho Que eu ensinei pra vocês Não vou pegar Enguilatinado Ela demora muito, né? Ó Aqui eu coloquei Eu vou colocar Dois copos de leite, né, gente? Coloquei um já Vou pôr outro Ó Coloquei um aqui Dois copos de leite, gente, ó Dois copos de leite Ah, eu vou pegar ovo Esqueci de pegar ovo lá, gente Peguei, gente O ovo lá, né? Dois ovos Um ovo Você põe o ovo misturado com leite, tá bom, gente? Você põe dois copos de leite Lembrando Dois copos de leite Dois ovos Dois ovos Uma Vamos ver Deixa eu pegar a medida certa Para vocês, né? A gente tem que pegar Um assim, gente, ó Uma correzinha dessa daqui, ó De sal Ó, dessa daqui Dessa correzinha aqui Dá pra vocês Tá vendo direito Tá meio escuro Tá aqui na cozinha Meio que a luz acerta, né? Fica meio Então Dois copos de leite Dois ovos O sal Óleo, gente Óleo O óleo eu vou colocar aqui Não sei Certinho A medida aqui, né, gente? É esse tanto aqui, ó De óleo Dentro desse copo aqui De De Requeijão aqui Depois de passar Dessas linhas aqui Mais um pouquinho Então é metade Não, metade não Meio aqui, né, gente? Acho que é meio De óleo Depois De pôr tudo aí Daí é farinha, gente A farinha agora Farinha É três copos de farinha Se quiser colocar Do pôr e vai gelo, né? Depois de ficar Com a farinha, ó Um Dois Três copos de farinha Vocês vão ver que Que ela vai ficar Meio Muito bater, sabe? Daí vocês vão pôr Um pouquinho de leite Em caso vocês queiram, né, gente? Só pra ela bater melhor Pra não ficar Compossando, sabe? Porque por causa da farinha Fica Meio Então é uma misturadinha É uma misturadinha, gente Pra farinha de trigo Descer, né? Do outro lado aqui, ó Você tira a farinha de trigo Do lado também Pra não ficar grudada E E é isso Tá Aí eu tô percebendo Que a massa tá meio grossa Eu ponho um pouco de leite E uma tampinha de royal, gente, ó Que foi muito, na verdade, né? É uma tampinha só Um pouquinho só assim, ó Pode ser uma colherzinha também, tá, gente? Aqui, ó Aí a colherzinha tá suja, né? Daí eu vou estar usando uma tampinha Aí vocês podem só Tá usando Pronto, gente, agora A massa, gente Pra ver certinho Pra ver se não tá Grossa Fina Ó, gente A massa tá assim E eu vou ver certinho com a mãe lá Se tá boa a massa Se ela tá boa desse Como eu falo? Esse ponto aqui, né? Aqui, ó Tá vendo? Mas eu acho que tá, né? Pra não poder ficar muito fino Nem muito grossa assim, né? Então, sem dúvida, né, gente? Conforme Por você querer bater mais, melhor Se você pôr um pouquinho de leite Depois que você pôr a farinha de trigo Pro último, né? Depois pôr mais um pouquinho de leite Pra deixar Ela na No ponto certo, tá bom? Então eu vou limpar aqui E já volto com vocês Preparando ela, tá bom, gente? Fala pra vocês, né? Usei um Coloquei um caldo Knorr Esqueci de Acrescentar o caldo Knorr Eu coloquei agora, né? Depois de ter batido a massa Mas daí o caldo Vocês Vocês colocam um caldo Knorr Tá bom, gente? Ó Botei aqui Tô misturando agora Só pra vocês Bom, gente, ó A massa é nesse ponto que fica Vamos mostrar pra vocês Agora eu vou desligar aqui, né? Tirar da tomada Pra não ter nada de perigo, nada Botar aqui E dar uma Limpadinha aqui, ó Que deu uma sujeirinha Uma sujeiradinha aqui Limpar essas As coisas aqui, né? Coler Lavar aqui, gente Já Volto mostrando Preparando ela, tá bom, gente? E é isso Vem aqui, ó Um quadinho E bora fazer lá, né, gente? Aí, eu vou fazer Vou começar a fazer já Tá bom, gente? Já untei Já Untei a assadeira, ó Vou fazer nessa daqui Assadeira aqui A mãe Assadeira quadrada, né? Pode fazer na assadeira Peraí, gente Baixei só um pouquinho Que vocês Tá lendo Pode fazer na assadeira Redonda também Na assadeira redonda Na quadrada Ou na Se quiser, tá bom? Ó Vou fazer essa daqui Já untei com manteiga Passei manteiga E farinha de trigo, tá bom? Vocês podem passar Óleo também E farinha de trigo, tá bom? A massa tá aqui, gente, ó Tá aqui a massa Eu já vou começar a fazer Vou pegar a carne moída, lá, gente Já vou Certo Você é quem tem hoje? Vou pegar um pouquinho da massa, né? E vou tá colocando no fundo Tá gravando? Tô Não? Tô Agora vamos gravar Ah, já tá filmando Ah, não Mas eu tenho medo de chegar perto Pra não ir de pressão Tem? Tem Tá, vai logo o tamanho Ó, gente Põe aí aqui, ó Você põe um pouco de massa no fundo Tá vendo? Pegar um pouco Ou depois fica Muito fino aí embaixo Ó Você põe mais um pouco assim, ó No fundo De massa Assim E daí agora Você põe o recheio O recheio tá aqui Tá com Eu só vou escorrer O caldo dela Tá bom, gente? Tá com medo do caldo Ó Tem quase uma panela Cheia aqui, sabe? Gente, não vai dar pra vocês Estarem vendo Por É Drenta Que sabe? Eu quero mostrar Atento pra vocês Pra vocês Estarem vendo Pera aí Deixa eu empurrar Nossa, ela tá quase Tá pulando aqui Da meia e cai no chão Ó Aí, ó Acho que agora Dá pra Vocês verem Tá pulando aqui 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 assim, gente, por causa que faz escorrer um pouco do caldo, né? Tá no ímã do caldo. Por causa que... Ó, gente, eu vou pegar com as comadeiras. Escorrer, sabe? Porque a torta é assim, gente, mais de que não moída. Não pode muito caldo ou ela fica muito mole, sabe? Não pode colocar muito. E agora tá filmando? Tô. É assim que você manda ver o que eu tô ali? Uhum. Eu, quando eu vou filmar, eu apareço aqui, dois pontos pra cima. Gosto quando tô no bativeiro. Viu? Eu tô pensando no menino lá, eu tô lá, eu tô lá, eu tô lá, eu tô lá. Eu vim lá, brincando. Sua mãe já foi, né? Eu tava pensando, será que ela já foi ter aula nova? Amanhã? Não, eu tô pensando. Ah, sua mãe. Ah, sua mãe. Quando ela fica no pai de escola, será que ela tem aula nova? Não, ela não. Só mãe, tipo assim, é só uma aula só, né? Não tem várias aulas? É uma aula só de uma matéria? Tipo assim, igual no grupo lá, né? Não tem várias matérias. É... Eu acho que é um professor em cada dia, né? Não. Um professor na... Cada dia não. Tipo assim, fica quase... Não sei quanto dia, assim. Depois muda de matéria, daí muda os professores, né? Quando muda de matéria, muda o professor. É. Então, mas a aula, a vaca, é só se o professor faltar, assim, daí não tem aula. É o que eles fazem, né? Aí não vai pra escola. Então, o professor falta. Ah, não, aí você só tem os professores, né? É. Não é um. Se o professor faltar, a gente não tem no mesmo livro. Não é substituto. É. Tem algum que tem substituto. É mesmo. Eu queria ficar mais com o professor Fabrício. A sua, ele é muito chata. Uma chamada sem aula. Aham. E ela... Ela chega lá, bom dia, a gente não pode falar um A que já tem pra ir pra diretoria. Aí ela, tipo assim, nem explica direito, a gente pergunta assim pra o professor. Qual é essa daqui? Ah, você não acompanhou isso? Ele tá aqui. Agora vai falar. Vai ler que você sabe, tal coisa. Né? O tio saiu, é. Nossa, o tio saiu. Não sei o que ele. É que tem muitos carros agora, né? Não, acho que não é. Não sei se é o mesmo som. Sei qual som o cálcio aqui. Eu me acostumei com o som do carrosinho. Daquele lá, né? Daquele lá. Tá de... É um pingo de coisa. Vou botar pra assar agora. É na outra... Como fala, na... No fogão da lá, né? Que eu vou levar ela. Tá vendo? Ela fica... Assim. Vou ligar aqui a luz. Ela fica assim, ó. Tá vendo? Agora é... Ligar isso aqui e botar pra assar, gente. E aí, depois... Mais tarde, eu mostro pra vocês... Ela pronta, né? Porque demora um pouquinho assar, né? Tem que passar a vaca pintar pra baixo também. Que o bezerro dela tá pra baixo. E é isso, gente. Gente, vocês podem ver, né? A toca de novo. Gostei dessa toca, sabe? Bem gostosa. Tá bem quentinho. Eu tô com muita coisa. Muito gostosa dessa toca. Daí... Bateu o dedo, né, gente? Com tudo. Nossa. Que dor. Você não tem noção, gente. Que dor. Que dor. Que dor. Que dor. Que dor foi assim, ó. A dor, nossa. Ela teijou o dedo. Nossa, que dor mesmo. Na hora, gente. Na hora. Você vê as coisas acontecem, né? Eu fui sair do banheiro ali, né? Eu fui tatuar banho. Pegar a escova, né? Pra lavar a cabeça. Ela veio cabeçudo. Daí, fui pegar a escova no quarto, né? Quando eu pegar a escova, eu fiz assim, né? Porque a porta tava assim, né? Daí, fui passar. Fiz assim. Daí, quando eu fiz assim, ó. Pra passar assim, né? Fui, deu uma chutada na parede. Ficou, nossa. Mas, deu. Pensei que tinha quebrado o dedinho. Nossa, deu uma enxadinha e deu uma chucadinha ali. Mas, eu passei álcool já com câncer já. Remédio já pra não... Pra não confalar. Pra não ficar com pus e essas coisas. Pra não ter perigo de nada, né? Então, o vídeo foi esse, tá bom, gente? Espero que vocês tenham gostado. Faça a receita aí. E meu Instagram vai tá aí, tá bom? E marca eu lá quando fazer essa receita. Ou, caso vocês tenham um canal aqui, vocês fazem essa receita também. E fala que é por mim que vocês fez a receita. E é isso. Fiquem todos com Deus. Um grande abraço. Tchau, obrigada.